Virgindade. Um conceito tão antigo quanto a própria civilização, reverenciado em algumas sociedades e muitas vezes usado como ferramenta de controle e dominação. Não é segredo que sociedades ao longo da história atribuíram um alto valor à virgindade de uma mulher, levando frequentemente a medidas desesperadas para fingir, restaurar ou falsificar este estado de pureza intocada. Mas você já se perguntou até que ponto alguns iriam para manter essa ilusão? Levamos você de volta à Idade Média, onde o símbolo da virtude intocada era frequentemente guardado ferozmente com cintos de castidade, dispositivos metálicos trancados, disse que foram popularizados por cruzados buscando impor fidelidade em suas ausências. Mas você já se perguntou o que aconteceu quando essa chamada virtude foi comprometida ou pior? Nunca existiu para começar? Entre no mundo dos boudoirs da Inglaterra georgiana, onde as damas da alta sociedade frequentemente recorriam ao uso de limões e esponjas embebidas em vinagre como formas arcaicas, mas surpreendentemente comuns, de revirginação. Ou avance rapidamente para o século XIX na China, onde noivas usavam misteriosos imens artificiais para dar a ilusão de virgindade. Ao desvendarmos as camadas da história, encontramos uma série de métodos peculiares, perturbadores e frequentemente cruéis usados para forjar este estado idealizado de inocência. Como a feminista e escritora renomada Germaine Greer uma vez disse O paradigma tradicional de virgindade é algo a ser perdido ou dado. O moderno é algo a ser descartado. Junte-se a nós enquanto traçamos este perturbador caminho de engano, ilusão e dor em um mundo onde a virgindade era mais do que apenas um estado, era uma questão de sobrevivência. Bem-vindo ao Diário de Júlio César Amanhecer da pureza, revelando a virgindade na antiguidade No tapete da história humana, o conceito de virgindade teceu padrões intrincados, moldando sociedades e influenciando a vida dos indivíduos de maneiras profundas. A semente dessa ideia rastreia suas raízes até algumas das civilizações mais antigas conhecidas por nós. Não se pode mergulhar no tema sem um aceno para o antigo Egito, uma sociedade que remonta a cerca de 3.100 no ano do Senhor, que reverenciava profundamente a pureza e a castidade. Aqui, jovens mulheres frequentemente usavam um pano sobre suas roupas, um emblema de seu status intocado, um fascinante detalhe da etiqueta de vestir histórica. No entanto, o discurso sobre virgindade realmente cristalizou na Grécia Antiga, uma civilização florescente por volta do oitavo século no ano do Senhor. Aqui, a virgindade começou a ser estreitamente associada ao poder espiritual e à honra social. A cidade de Atenas, nomeada em homenagem à deusa Atena, prestava homenagem à Virgem Eterna, exemplificando sabedoria e domínio na guerra, atributos tipicamente associados a deuses masculinos. A virgindade de Atena não era apenas uma característica pessoal, simbolizava sua independência e autossuficiência, ideais que moldavam o entendimento grego de uma mulher empoderada. Em outra parte da Grécia, a cidade de Éfeso era o centro de adoração para Ártemis, outra divindade frequentemente associada à virgindade. Mas, ao contrário de Atena, a virgindade de Ártemis representava a liberdade do deserto e da caça, pintando um retrato diferente, mas igualmente envolvente, da força feminina. Roma, que chegou ao Proeminência por volta de 753 no ano do Senhor, tinha seus próprios mecanismos sociais que sublinhavam o valor da virgindade. Vestais, as sacerdotisas da deusa romana Vesta, eram responsáveis por manter o fogo sagrado no Templo de Vesta, um dever apenas elegível para virgens. Se quebrassem seu voto de castidade, enfrentavam o extremo castigo de serem enterradas vivas, um testamento de quão seriamente os romanos levavam esse compromisso. Enquanto isso, na China Antiga, datando de 2070 no ano do Senhor, a virgindade possuía significado simbólico nos rituais de casamento. As Três Cartas e Seis Etiquetas, um elaborado processo de namoro e casamento da dinastia Zhou, davam grande ênfase à virgindade da noiva, manifestando-se na cor vermelha, um símbolo de alegria e fertilidade, frequentemente apresentado no traje de casamento tradicional. A virgindade não era meramente uma questão pessoal ou familiar nessas sociedades. Era uma construção sociopolítica, entrelaçada no tecido de suas culturas, rituais e mitologias. Cada civilização tinha sua interpretação e práticas únicas em torno da virgindade, mas todas compartilhavam um fio comum, uma reverência pela pureza e castidade, incorporada em rituais, vestimenta, normas sociais e figuras divinas. Véus da Pureza, investigando antigos rituais de virgindade. Comecemos nossa jornada em Babilônia, uma das cidades mais antigas do mundo, que remonta a 1894 no ano do Senhor. Aqui, a cerimônia de casamento sagrado era um rito anual, em que a sumo sacerdotisa, representando a deusa Inanna, unia-se simbolicamente em namoro com o governante da cidade, personificando o deus do muse. Este ritual destacava a importância da virgindade da sacerdotisa, reforçando as normas sociais e a santidade divina de sua união. Deslocando-nos para o Nordeste, chegamos à Europa medieval na Idade Média, onde a virgindade era profundamente valorizada e extensivamente testada. Um exemplo curioso é o teste do pano, praticado em vários países europeus, do V ao XV século. Neste ritual, um casal recém-casado era coberto com um pano durante sua primeira noite de namoro. Na manhã seguinte, o pano, que se esperava estar manchado de sangue, era examinado publicamente como prova da virgindade da noiva. Enquanto isso, no Japão, o período Heian, 794 a 1185, trouxe seus rituais únicos em torno da virgindade. As mulheres aristocráticas, antes do casamento, escureciam os dentes em um processo chamado Ohaguro. Embora principalmente um padrão de beleza, esse processo simbolicamente representava a transição da virgindade para a mulheridade. Viajando para as costas ocidentais da África, no reino Yorubá, os rituais de teste de virgindade eram repletos de simbolismo. Durante a cerimônia de casamento, um pano branco era dado à noiva, e o noivo era solicitado a inspecioná-lo na manhã seguinte à primeira noite juntos. Se o pano tivesse traços de sangue, significava a pureza da noiva, e muitas vezes era celebrado com festividade pública. Ao redor do globo, na antiga cultura maia, um costume peculiar era seguido, onde a mãe da menina inspecionava seu lençol após a primeira noite de sua união. A ausência de manchas de sangue era vista como um mau presságio, trazendo desgraça para a família. A Bíblia, um influente tomo que remonta por volta do 15º século, entrelaçou histórias de virgindade nos corações e mentes das sociedades ao longo dos séculos, moldando atitudes, crenças e práticas. Uma das figuras mais notáveis que ilustram essa preocupação bíblica com a virgindade é Maria, uma humilde moça da cidade de Nazaré. Referida como a Virgem Maria, ela é venerada na fé cristã como a mãe de Jesus Cristo. O anjo Gabriel, segundo o Evangelho de Lucas, anunciou a ela que conceberia um filho, mantendo sua virgindade, uma concepção divina que serviu para elevar a santidade da virgindade a alturas celestiais. Esta narrativa, frequentemente recitada durante a temporada de Natal, ressoa em sociedades cristãs, reforçando o paradigma da virgindade como um símbolo de pureza e superioridade moral. Da mesma forma, no Antigo Testamento, a virgindade tinha uma importância primordial nos assuntos matrimoniais. O livro de Deuteronômio, por exemplo, estabeleceu leis específicas sobre a pureza de uma noiva. Ele afirma, Este trecho contundente de Deuteronômio 22 sublinha a gravidade das consequências relacionadas à virgindade nos tempos bíblicos, representando as normas e práticas sociais daquela época. Histórias bíblicas de outras figuras virgens também moldaram a percepção da virgindade na sociedade. A parábola das dez virgens no Evangelho de Mateus descreve dez moças esperando um noivo, simbolizando a segunda vinda de Cristo. Cinco delas, denominadas sábias, carregavam óleo extra para suas lâmpadas, enquanto as outras cinco, chamadas de insensatas, não o fizeram. Quando o noivo chegou à meia-noite, apenas as moças preparadas puderam encontrá-lo, as restantes ficaram na escuridão. Aqui, a virgindade era mais do que castidade física. Representava preparo espiritual e sabedoria. No livro dos Juízes, a história da filha de Jefté oferece outra perspectiva sobre o valor da virgindade. Jefté, um guerreiro, faz um voto de sacrificar a primeira pessoa que encontrar após uma batalha bem-sucedida. Sua filha, uma virgem, é quem o cumprimenta, e ele mantém seu voto, permitindo que ela vague pelas montanhas por dois meses para lamentar sua virgindade. Este episódio reflete a tragédia associada a uma vida sem namoro e descendência, reforçando a expectativa social de virgens se tornarem esposas e mães. Na antiga Corinto, uma próspera cidade-estado da Grécia, as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento pregavam a virtude da virgindade. Ele escreveu A mulher solteira e a virgem cuidam das coisas do Senhor. Seu objetivo é se dedicar ao Senhor de corpo e espírito. Coríntios 7 Esta orientação bíblica influenciou ainda mais a percepção societal da virgindade, marcando-a como um caminho em direção à dedicação espiritual. Tabuleiros de castidade Virgindade nas políticas e jogos de poder da Idade Média Ao adentrarmos a época da Idade Média, um período que se estende do 5º ao 15º século, o papel da virgindade passa das esferas espiritual e religiosa para o mundo tangível da política e do poder. Aqui, o conceito de virgindade se transforma em um ativo valioso, uma peça no grande tabuleiro de alianças sociais e dinâmicas de poder. A Idade Média viu o surgimento do feudalismo, um sistema hierárquico onde o poder estava concentrado entre alguns nobres selecionados. Nesta complexa teia sociopolítica, os casamentos eram movimentos estratégicos projetados para a consolidação do poder, aquisição territorial e continuidade da linhagem. Como tal, a virgindade da noiva ganhou destaque, significando sua honra e o prestígio de sua família, muitas vezes inclinando a balança nas negociações de alianças matrimoniais. Um exemplo disso foi a união de Leonor da Aquitânia e Luís VII da França, em 1137. Leonor, uma das mulheres mais ricas e poderosas da Europa Ocidental, trouxe consigo a promessa do vasto território da Aquitânia para a coroa francesa. Sua virgindade, um atributo valorizado, foi usada como alavanca para garantir essa combinação vantajosa, alterando assim a paisagem geopolítica da Europa. O culto às Santas Virgens também prosperou na Idade Média, com figuras como Santa Cecília, a Padroeira da Música e Santa Inês, simbolizando a castidade, tornando-se populares. Essas Santas Virgens eram reverenciadas, e suas histórias, frequentemente recitadas em homilias, adicionavam outra camada à percepção da virgindade, enfatizando sua associação com virtude espiritual, favor divino e martírio. No reino da literatura também, a virgindade foi idealizada. O conceito de amor cortês, prevalente na literatura medieval, muitas vezes retratava cavaleiros realizando missões perigosas para conquistar o favor de uma nobre e inatingível dama virgem. Este gênero de literatura, incluindo obras notáveis como Le Morte d'Arthur, de Sir Thomas Mallory, e os contos de Cantuária, de Geoffrey Chaucer, reforçou a reverência pela virgindade, moldando atitudes sociais em relação ao namoro e ao romance. Ilusões veladas A arte invisível de fingir pureza, através dos tempos No grandioso tecido da história humana, a percepção da virgindade tem sido entrelaçada com inúmeros fios de normas e expectativas sociais. Desvendando esses padrões intrincados, revela-se o aspecto frequentemente velado deste discurso, a arte de fingir virgindade. Um exemplo antigo dessa prática pode ser rastreado até Roma, por volta de 27 a.C. até 476 d.C. As mulheres romanas eram esperadas para entrarem em seus casamentos como virgens, um costume estritamente observado na sociedade. Aulus Gellius, um autor e filósofo romano, documentou um relato curioso em sua obra Noites Áticas, sobre como uma mulher chamada Márcia pode ter usado um extrato de aloe vera para contrair seu sistema reprodutivo feminino, dando a ilusão de virgindade. À medida que navegamos pela linha do tempo, alcançamos as margens da Idade Média na Europa, por volta de 500 a 1500 d.C. Durante esse período, uma mistura conhecida como Orvalho de Santa Iudegarda era uma escolha popular entre as damas da noite que desejavam simular pureza. Nomeado em homenagem à famosa Abadessa Hildegard de Bingen, esta poção era uma combinação de funcho, rúcula e hortelã-pimenta, conhecida por seu potencial de contrair o sistema reprodutivo feminino. Outra estratégia histórica empregada para criar a ilusão de virgindade foi o uso de sangue. No 18º século, na França, uma citação famosamente atribuída a Madame de Sevigny, uma autora francesa, menciona mulheres usando sangue de galinha para esse propósito. No entanto, é essencial entender que essa prática não foi apenas limitada ao Ocidente. Mesmo em culturas da Ásia, da China à Índia, variações deste método têm sido historicamente relatadas. Artefatos clandestinos também desempenharam seu papel nesta delicada dança de decepção. O conceito de imens artificiais foi relatado em várias culturas, com instâncias registradas em regiões do Oriente Médio à Ásia. Estes geralmente envolviam o uso de membranas delicadas que, quando rompidas, imitavam o sangramento muitas vezes erroneamente associado a primeira experiência de cortejo de uma mulher. Em tempos mais recentes, com o advento da medicina moderna, essas práticas evoluíram para procedimentos médicos como a imenoplastia, oferecendo um meio mais confiável de simular virgindade. Este procedimento cirúrgico, que envolve a reconstrução do imen, começou a ganhar popularidade no final do século XX. No entanto, é importante notar que tais procedimentos têm sua parcela de controvérsias éticas e médicas. A prática generalizada de simular virgindade, embora fascinante, serve como uma reflexão pungente da imensa pressão e escrutínio que as mulheres enfrentaram em relação à sua pureza. Da antiga Roma aos dias atuais, a capacidade de fingir virgindade tem sido usada pelas mulheres como um meio de navegar em sociedades que colocaram uma ênfase desproporcional em sua pureza. Joana d'Arc, o lírio imaculado em meio às chamas. Nascida em 1412 na pequena aldeia de Dom Rémy, no nordeste da França, Joana d'Arc, carinhosamente conhecida como La Pusselle, ou A Donzela, é um emblema de coragem, convicção e orientação celestial. Sua história é extraordinária, uma narrativa onde a importância de sua virgindade torna-se um símbolo de aprovação divina e superioridade moral, fazendo-a se destacar nos anais da história. Aos treze anos, em meio ao tumulto da Guerra dos Cem Anos, Joana começou a ter visões dos santos Miguel, Catarina e Margarida, os quais, acreditava ela, confiaram-lhe a missão divina de apoiar Carlos, o sétimo, e recuperar a França do domínio inglês. Sua convicção era tão forte que movia montanhas, culminando em um encontro com Carlos, o sétimo, o delfim francês desertado, em sua corte em Chinon, em 1429. Carlos, intrigado pela firme convicção e reivindicações celestiais de Joana, fez com que ela fosse examinada por um grupo de teólogos e médicos. Eles confirmaram sua saúde mental e física e, mais notavelmente, sua virgindade intacta, reforçando a autenticidade de sua missão divina. O status virginal de Lapucelle tornou-se uma parte crucial de sua persona, um selo divino de aprovação, se preferir. Isso lhe conferiu uma certa santidade e autoridade moral, que foi fundamental para reunir tropas e adquirir aliados. Acreditava-se que apenas uma pessoa de tal pureza poderia ter sido escolhida para tal missão divina. Esta percepção ajudou-a a liderar o exército francês a uma vitória momentânea em Orleans em maio de 1429, virando as marés da guerra a favor dos franceses. Entretanto, a reputação de Joana também a fez um alvo. Capturada em 1430 pelos borgonheses, foi entregue aos ingleses. Aqui, sua virgindade voltou a ser o centro das atenções durante seu julgamento conduzido por Pierre Cochon, um bispo simpático à causa inglesa. Apesar de intensos interrogatórios e condições desumanas, Joana permaneceu resoluta, sua fé inabalável. Curiosamente, até neste momento, as escolhas de vestuário de Joana foram orientadas pela necessidade de preservar sua castidade. Optar por usar roupas masculinas, uma decisão que mais tarde se tornou uma das acusações contra ela, foi uma medida pragmática para evitar assédio enquanto estava em cativeiro. Melhor as calças de um soldado do que o assédio a uma mulher. Era conhecida por afirmar, destacando sua determinação em manter sua pureza, um símbolo de sua integridade moral e conexão divina. Tragicamente, apesar de sua coragem e carisma, Joana foi declarada herege e queimada na fogueira em Juan em 1431, com apenas 19 anos de idade. Meros 25 anos depois, o veredicto foi postumamente anulado, e Joana foi declarada mártir. Somente em 1920, Joana foi canonizada, sua virgindade, uma faceta significativa de sua santidade, reforçando seu status como ícone de virtude moral e favor divino. Elizabeth I, a soberana solteira de poder e pureza. No ano de 1533, uma proclamação real anunciou o nascimento de uma princesa em Greenwich, Londres. Elizabeth, filha do rei Henrique VIII e de sua segunda esposa, Anne Boleyn. Poucos imaginariam que esta criança se tornaria uma das monarcas mais influentes da história, a rainha virgem, Elizabeth I. Enquanto jovem princesa, Elizabeth teve uma educação digna de um príncipe, o que era incomum para as mulheres daquela época. Eruditos a instruíram em idiomas, matemática e clássicos, inculcando nela uma forte base em política e governança, que mais tarde a guiaria durante seu reinado. Seus anos formativos, embora marcados por escândalos e tristeza com a execução de sua mãe e o desdém de seu pai, a prepararam para o caminho que estava destinada a trilhar. Em 1558, aos 25 anos de idade, Elizabeth ascendeu ao trono após a morte de sua meia-irmã, Rainha Maria I. O reino que ela herdou estava repleto de inquietações políticas, religiosas e econômicas. No entanto, Elizabeth, por meio de uma combinação de força, intelecto e uso estratégico de seu status virginal, conseguiu trazer uma era de estabilidade e prosperidade, conhecida como a Era Elizabethana. Elizabeth nunca se casou, uma decisão tanto pessoal quanto política. Em uma época em que as mulheres eram esperadas para se casar e ter filhos, ela habilmente usou seu status de solteira em sua vantagem. Ela estava ciente de que um casamento, especialmente com um príncipe estrangeiro, poderia resultar na perda da autonomia da Inglaterra e sua autoridade como monarca. E assim, ela escolheu permanecer a Rainha Virgem, associando o bem-estar de seu reino ao seu status de solteira. Ela famosamente declarou, terei apenas uma senhora aqui e nenhum senhor. Uma afirmação de sua independência e autoridade. Sua decisão levou a inúmeros cortejos de nobres pretendentes, cada um esperando se tornar seu consorte e ganhar controle sobre a Inglaterra. Elizabeth hábilmente navegou por essas propostas, mantendo seus pretendentes à distância enquanto evitava incidentes diplomáticos. Ela frequentemente se envolvia em longos rituais de cortejo sem nunca aceitar uma proposta de casamento. Estes cortejos tinham um propósito duplo, permitiam que Elizabeth mantivesse alianças enquanto reforçava sua imagem como uma monarca casta e devotada, leal apenas ao seu reino. Durante seu reinado de 44 anos, o simbolismo da virgindade de Elizabeth evoluiu. Tornou-se uma ferramenta estratégica em seu arsenal diplomático e uma representação da independência e força da Inglaterra. Uma devoção quase religiosa surgiu em torno dela, com poetas e artistas a comparando a Astraia, a deusa virgem da inocência e pureza, e Cíntia, a deusa da lua, símbolos que destacavam sua pureza e direito divino de governar. Uma das representações mais famosas é o retrato Cerco de Mons, onde Elizabeth é pintada com uma doninha a seus pés, símbolo de pureza e virgindade. A inscrição em latim Elizabeth, a rainha virgem, o lírio imaculado entre espinhos, sublinha a imagem dela como um modelo de virtude, seu status de solteira servindo como um poderoso emblema de seu reinado, a fechadura e a chave da pureza, cintos de castidade e ilusões de virgindade na Europa renascentista. Ao retornarmos à época do renascimento, período aclamado por seu despertar cultural, artístico e intelectual, deparamos-nos com uma faceta menos conhecida da era, o mundo enigmático dos cintos de castidade e a encenação teatral da pureza. Contrariamente à crença popular, cintos de castidade, retratados como cinturões de ferro trancados ao redor da cintura, não eram um artefato onipresente no dia a dia durante o renascimento. Esses dispositivos, tornados infames pelo folclore, eram mais propensos a ser encontrados nas vívidas imaginações de poetas e dramaturgos do que nos guarda-roupas das damas renascentistas. Cintos de castidade eram mais símbolo do que substância, frequentemente servindo como dispositivos cômicos em peças ou como metáforas em contos moralizantes. Embora não seja impossível que tais dispositivos existissem, a natureza desconfortável, para não mencionar insalubre, desses artefatos, tornava seu uso real altamente impraticável. Na verdade, muitos dos cintos de castidade autênticos exibidos em museus hoje provaram ser falsificações vitorianas, criadas para estimular a audiência com a suposta prudência e excentricidades do passado. No entanto, enquanto a existência de cintos de castidade pode ser em grande parte um mito, o período testemunhou tentativas de falsificar a virgindade devido ao alto valor social e econômico atribuído à pureza de uma mulher. No Renascimento, a pureza de uma mulher era seu dote, sua virtude e sua posição social. Por isso, algumas recorreram a métodos duvidosos para provar sua virgindade. Um desses métodos envolvia o uso do sangue de um capão, um tipo de galo. A noiva escondia o sangue em sua cama nupcial, fazendo parecer na manhã seguinte que o imen havia sido rompido. Uma prática mórbida, de fato, mas que fala muito sobre a pressão colocada nas mulheres da época para manter uma imagem de pureza. Também havia boticários, os farmacêuticos da época, que ofereciam poções para apertar o sistema reprodutivo feminino, dando a ilusão de virgindade. Estas poções eram frequentemente uma mistura de ervas, vinagre e outros ingredientes. Alguns até recomendaram o alumen, um tipo de sal conhecido por suas propriedades adstringentes, embora isso não estivesse isento de potenciais danos. No entanto, mais do que qualquer outra coisa, essas práticas destacam a dinâmica de poder distorcida da época. As mulheres estavam sujeitas a expectativas e padrões sociais que muitas vezes as deixavam em posições vulneráveis, levando a essas medidas desesperadas para manter sua pureza percebida. Na vertigem da intriga renascentista, uma citação do famoso escritor italiano Nicoló Maquiavel soa verdadeira. Em Amandrágora, ele escreveu O casamento é como um castelo sitiado. Aqueles que estão do lado de fora desejam entrar e aqueles que estão do lado de dentro desejam sair. Estas palavras parecem apropriadas, pois capturam a situação paradoxal das mulheres que se encontravam entre as expectativas sociais de pureza e seus próprios desejos e aspirações. Impondo pureza, a sombra colonial sobre a virgindade. Quando a primeira luz da aurora banhou as terras recém-descobertas, a era colonial foi inaugurada. Uma era marcada não apenas por exploração e comércio, mas também pela imposição de novas normas culturais. A virgindade, em particular, tornou-se um símbolo potente, uma ferramenta de controle empunhada pelos colonizadores sobre os colonizados. Uma exploração dos eventos históricos revela o impacto abrangente do colonialismo nas percepções de virgindade. Vamos embarcar em uma jornada, começando no 15º século com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Os conquistadores espanhóis trouxeram consigo seus valores sociais profundamente enraizados, onde a pureza de uma mulher era comparável ao seu valor. Esta perspectiva contrastava acentuadamente com muitas culturas indígenas que tinham visões diferentes sobre virgindade e cortejo. em certas sociedades tribais, como os Arawak, de quem os caribes descendiam, os primeiros encontros foram marcados por uma aceitação aberta do cortejo. Tais práticas foram consideradas não civilizadas pelos colonizadores europeus, que procuraram impor seu próprio código moral, onde a virgindade tinha significado supremo. Na África também, o advento das potências coloniais europeias no 19º século perturbou as normas locais. Antes da colonização, várias sociedades africanas celebravam a feminilidade e o cortejo por meio de rituais e práticas únicos. No entanto, sob o domínio colonial, essas práticas foram descartadas como bárbaras, suplantadas pelos ideais europeus de pureza e virgindade. Um dos exemplos mais ilustrativos pode ser visto na Índia, sob o domínio britânico. A moralidade da era vitoriana infiltrou-se no tecido social indiano, com os colonizadores defendendo a virgindade como um marcador da honra de uma mulher. Esta imposição frequentemente desconsiderava os costumes sociais existentes, como as tradições tântricas, onde a intimidade física era considerada uma jornada espiritual. Vale a pena mencionar o comovente conto de Rukmabai, uma mulher indiana forçada a se casar ainda jovem. Ela ganhou as manchetes tanto na Índia quanto na Inglaterra no final do 19º século, quando se recusou a viver com o marido. Apesar das normas sociais da época, ela se posicionou contra a coerção marital, sua história provocando debates sobre os direitos das mulheres e a castidade. A narrativa colonial em torno da virgindade estava frequentemente entrelaçada com a noção de civilizar o selvagem, uma ideologia paternalista usada para justificar o domínio colonial. Em seu livro Discurso sobre o Colonialismo, Aimé Césaire, um renomado escritor francófono de Martinica, observou Eles me falam sobre progresso, sobre realizações, doenças curadas, mas nunca me mostraram o que haviam quebrado. De fato, o conceito de virgindade, antes fluido e diverso, foi restringido e redefinido sob o domínio colonial, seu legado permanecendo nas normas e atitudes sociais muito depois de os colonizadores terem recuado. A construção colonial da pureza tornou-se um jugo no pescoço de muitas culturas, suas práticas consideradas ilícitas e necessitando de correção. A gaiola dourada, ideais vitorianos e a valorização da virgindade. À medida que os grãos de areia do tempo escorriam para o décimo nono século, um véu de pudor desceu sobre a Grã-Bretanha, a Era Vitoriana, nomeada em homenagem à Rainha Vitória, que reinou de 1837 a 1901, foi marcada por uma sociedade envolta em um rigoroso código moral, elevando a virtude da pureza e virgindade a alturas sem precedentes. A pureza de uma mulher era a pedra de toque de sua reputação e perder a virgindade fora dos sagrados laços do matrimônio era equivalente à ruína social. Foi uma era de cortejo e acompanhantes, onde as relações humanas mais íntimas eram cuidadosamente supervisionadas. Qualquer quebra de decoro, desde cartas apaixonadas a condutas indecorosas, tudo estava sob escrutínio. Há inúmeros exemplos que ilustram essa obsessão societal com a virgindade. O Agnus Dei, ou Cordeiro de Deus, foi um dispositivo simbólico empregado por muitos romancistas vitorianos, incluindo Charles Dickens e Thomas Hardy. Ele servia como uma representação metafórica de inocência e pureza, frequentemente retratando personagens femininas que epitomizavam o ideal de virgindade. Tome, por exemplo, Tess dos Durbervilles de Hardy. Neste conto comovente, a protagonista Tess é retratada como uma mulher pura, cuja inocência é tragicamente manipulada pelo vilão Alec Durberville. As consequências sociais que Tess enfrenta após sua perda de virgindade retratam vividamente as visões implacáveis da era vitoriana sobre esse assunto. Não apenas na literatura, mas as normas sociais vitorianas também infiltraram-se no domínio da ciência, dando origem a teorias duvidosas. A infame ideologia das duas esferas, proposta por médicos vitorianos como o Dr. William Acton, sugeria que as mulheres eram inerentemente passivas e desprovidas de quaisquer desejos físicos. Qualquer desvio dessa norma era patologizado, muitas vezes levando a tratamentos rigorosos com medicamentos ou outras medidas drásticas. Nesta paisagem de repressão, havia, no entanto, uma centelha de dissidência. O movimento da pureza social, liderado por mulheres como Josephine Butler, procurou desafiar as normas sociais. Butler ficou famosa por sua campanha contra os ATOs de doenças contagiosas, leis que visavam injustamente as damas da noite, em uma tentativa de protegê-las da exploração. Outra figura icônica dessa era, Florence Nightingale, pioneira da enfermagem moderna, rejeitou o caminho convencional do casamento para se dedicar à saúde. Em uma carta à sua irmã, ela famosamente escreveu, tenho uma natureza intelectual que requer satisfação e que a encontraria nele. Aqui, nele, se referia à sua profissão. No final do décimo nono século, vozes como Butler e Nightingale começaram a desafiar a obsessão vitoriana com a virgindade e a pureza, lançando as bases para futuras reformas. No entanto, seria um longo caminho até a mudança, com as sombras dos códigos morais da era permanecendo bem entrado o vigésimo século, desvendando o emaranhado, as realidades científicas e mitos duradouros da virgindade. Desdobrando-se dentro do labirinto da ciência e das normas sociais, está a narrativa complexa da virgindade. Essa narrativa, especialmente em relação à anatomia feminina, foi distorcida pelos fios entrelaçados do equívoco, dando origem a teorias enganosas, como o mito do imen. Essa crença afirma erroneamente que a integridade do imen de uma mulher é um indicador infalível de sua virgindade. Primeiramente identificado pelos antigos gregos, o imen, uma pequena membrana que cobre parcialmente a entrada do sistema reprodutor feminino, tornou-se o ponto central da verificação da virgindade em diversas culturas. Mas a essência desse mito, que o imen se rompe e sangra durante a primeira instância de cortejo, é cientificamente infundada. Estudos científicos, como o realizado pela doutora Sarah Patterson Brown em 1998, destacaram a ampla variedade de formas e tamanhos do imen, provando que sua aparência e estado físico não podem ser considerados uma medida confiável da virgindade. Algumas mulheres até nascem sem um. Este mito, no entanto, tinha uma influência insidiosa nas crenças sociais. Os infames testes de virgindade, que floresceram como uma prática cultural perversa em várias partes do mundo, tinham raízes nessa hipótese mal fundamentada. Em 1552, o renomado cirurgião francês Amboise Paré escreveu em suas obras sobre a realização de um teste de virgindade em uma mulher a pedido de seu marido uma indicação horrível da profundidade com que o mito do imen havia penetrado no tecido societal. Este mito não só abrangeu culturas, mas também épocas, encontrando destaque na comunidade médica do XIX século. Uma figura proeminente que o perpetuou foi o Dr. William Acton, um médico da era vitoriana que, em sua obra The Functions and Disorders of the Reproductive Organs, propagou a noção do hymen como um selo da virgindade. Apesar desses equívocos de longa data, o XX século trouxe ventos de mudança. Visionários como a doctora Mary Calderon, defensora da saúde pública, trabalharam incansavelmente para desmascarar o mito do imen. O artigo pioneiro de Calderoni, em 1968, Changes in the Female Reproductive System and Continuity from the Standpoint of the Hymen, desafiou as noções arcaicas, ajudando a direcionar a comunidade médica para uma compreensão mais precisa da virgindade. Infelizmente, mesmo diante da clareza científica, o mito continuou a prevalecer. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde emitiu diretrizes categoricamente contrárias ao teste de virgindade, refletindo a fixação societal duradoura no mito do hymen. O fato de tal diretiva ser necessária no XXI século demonstra a perigosa resiliência desses equívocos. Nas trincheiras da dicotomia, a Virgem e a Dama da Noite em tempos de conflito. À medida que o espectro da guerra pairou sobre o mundo no início do século XX, transformou drasticamente as construções sociais e as percepções da feminilidade, particularmente em torno dos conceitos de virgindade e moralidade. Durante esse período tumultuado, surgiu uma dicotomia perturbadora na qual as mulheres eram caracterizadas como parâmetros de pureza, as virgens ou seus opostos diretos, as chamadas Damas da Noite. As guerras mundiais e, particularmente, a Segunda Guerra Mundial exacerbaram essa polarização. A imagem idealizada das mulheres era a de figuras patrióticas íntegras que mantinham a frente doméstica, assumindo papéis tradicionalmente ocupados por homens enquanto preservavam sua pureza. Cartazes de propaganda dessa época frequentemente apresentavam mulheres virginais virtuosas, epitomizando inocência, força e patriotismo. Um exemplo notável é o icônico cartaz Nós Podemos Fazer Isso, apresentando Rose, a rebitadeira, um símbolo do empoderamento e retidão moral femininos. Contrastando essa imagem virtuosa, estava a representação das Damas da Noite, muitas vezes vistas como as infelizes vítimas das duras realidades da guerra. Suas histórias, no entanto, estavam frequentemente imersas em narrativas complexas de sobrevivência, resiliência e sacrifício. Uma parte perturbadora, porém significativa, dessa narrativa é a trágica saga das Mulheres de Conforto, um termo eufemístico para jovens mulheres, principalmente da Coreia e China, coagidas a oferecer conforto aos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A história dessas mulheres, que foram forçadas a tais papéis sob a fachada de ordens de trabalho obrigatórias ou promessas de empregos em fábricas, é de partir o coração. A existência do sistema Mulheres de Conforto foi inicialmente revelada ao mundo em 1990 e um por uma corajosa coreana chamada Kim Hak-sun, que compartilhou suas experiências angustiantes e, posteriormente, chamou a atenção global para essas atrocidades de guerra. Por volta da mesma época, os franceses tinham seu termo colaboradoras horizontais, referindo-se a mulheres que foram vistas cortejando soldados alemães durante a ocupação alemã da França. Essas mulheres foram posteriormente humilhadas publicamente na França pós-libertação, enfatizando ainda mais a dicotomia prevalente durante a guerra. O tratamento dessas mulheres após a guerra magnificou ainda mais a dicotomia. Muitas mulheres de conforto voltaram para casa carregando o peso da vergonha e do silêncio, enquanto as colaboradoras horizontais foram submetidas ao desprezo público e à ostracização. Essas reações da sociedade contrastavam fortemente com a acolhida celebratória reservada para suas contrapartes virginais, que, tendo aderido às normas tradicionais, eram louvadas como heroínas patrióticas. Essa dicotomia é expressivamente capturada no livro de Simone de Beauvoir, onde ela afirma A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si mesma, mas em relação a ele. Essa perspectiva destaca o reforço das normas sociais centradas no homem da era da guerra, com mulheres sendo valorizadas ou desvalorizadas com base em sua conformidade percebida com os padrões de pureza. Ao fecharmos as cortinas nesta viagem evocativa pelo labirinto da história, encontramos-nos no cruzamento das expectativas sociais e das identidades pessoais. De extratos romanos de Aloê Vera ao Orvalho Misterioso de Santa Hildegard, do astuto jogo do sangue de galinha ao advento dos procedimentos médicos modernos, as crônicas de simular a pureza refletem o discurso sempre pervasivo da virgindade. Ainda assim, além dessas narrativas e figuras fascinantes, o que persiste é o eco de uma profunda pressão social que continua a reverberar através dos séculos. Os mecanismos para simular a virgindade, embora evoluam na técnica, têm suas raízes entrelaçadas em uma cultura sistêmica que muitas vezes valorizava as mulheres por sua pureza percebida em vez de seu valor individual. É hora de nos separarmos, mas despeçamos-nos com as palavras instigantes de Gloria Steinem, um farol do movimento feminista. Uma mulher libertada é aquela que tem relações antes do casamento e um trabalho depois. Esse sentimento poderoso encapsula uma mensagem de liberdade e individualidade, lembrando-nos de que virgindade e valor não estão entrelaçados. Nesse esforço, que a história que exploramos hoje sirva não apenas como curiosidade, mas como um farol iluminando o caminho em direção a um futuro de respeito, compreensão e igualdade. de que virgindade e igualdade. e igualdade.